Hoje eu queria mostrar para vocês mais um monumento aqui de Lucena, uma atração super bonita, que é o Monumento do Leão. Esse monumento é de 1820 e é em homenagem aos soldados suíços, mais de 700 soldados, na verdade quase mil, que foram mortos durante a Revolução Francesa. Eles estavam servindo de apoio ao rei Ludovic XVI. Durante a Revolução e foram massacrados, enfim. Esse aqui é o Monumento do Leão. É considerado um dos monumentos em pedra mais bonitos do mundo e fica aqui bem próximo do centro de Lucena. É realmente lindo, vale a pena a visita.